Uma criança de um ano e oito meses morreu após ser esganada pelo seu próprio pai na cidade de Primavera do Leste. A mãe, de 19 anos, e o pai, identificado como Denilson Salvaterra, de 22 anos de idade, foram presos pela polícia militar. O pai confessou o crime e deve responder por homicídio qualificado. Os próprios pais levaram uma criança para a unidade de pronto atendimento. No local, os médicos constataram que a criança já havia chegado sem vida na unidade. A princípio, os pais alegaram que a criança havia enrolado o pescoço no fio de celular que estava carregando, mas os médicos desconfiaram da situação e acionaram a polícia militar. A perícia foi até a residência do casal para fazer o trabalho de investigação e a criança foi encaminhada para Rondonópolis para passar por um exame de necrópsia. No mesmo, foi comprovado que o menino foi esganado na região do pescoço, além de ter um ferimento na região do pulmão e outro na cabeça. O homem confessou o crime e disse aos policiais que o que teria motivado a matar o seu próprio filho seria que o mesmo não parava de chorar e a mãe ficava nervosa quando isso acontecia. O caso segue sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil.